Hora de falar de desapego com quem entende do assunto. Eu tô aqui com a Laura. Laura, e daí? Como é que tá? Olha, Carmen, estamos trabalhando em casa, as pessoas estão ligando, né? Pra gente já estar agendando as novas vendas, que vão ser feitas com toda a segurança, seguindo as regras de álcool gel, máscaras, né? E o meu trabalho no desapego é entrar dentro de uma residência ou de um negócio e vender tudo que tem no próprio local, Carmen. Porque muitas vezes as pessoas têm lá um negócio, uma residência que tá fechada por algum motivo, né? Que foi o que aconteceu, tipo, familiar, que aconteceu de um cliente que os pais foram, se mudaram, que os filhos cresceram, toda aquela história que a gente conhece, né? E os pais foram morar num apartamento. E daí, como o apartamento era com aqueles móveis planejados, ficou praticamente a casa inteira montada. Eu tenho a impressão que as pessoas, quando elas reduzem, elas também querem reduzir a quantidade de móveis. Elas querem mais praticidade, né, Laura? Isso, e além de móveis, né? Carmen tinha miudezas, louças, até roupa. Luz, tapete, enfeites, geladeira, fogão. A casa tava completa, né? Tinha um ateliê atrás com livros, coisas de churrasqueira, obras, quadros antigos, enfim, muita coisa na casa. Daí, como é que é o meu trabalho? A pessoa, o cliente me ligou, eu fui até lá, fiz uma avaliação de tudo, né, Carmen? Porque tudo, eu vendo tudo, porque a pessoa me disseram que dá pra vender, eu vendo, desde coisas de jardim, tudo é vendável, né? Vasos, banco de jardim, enfim, tudo que puder ser vendido. Fui lá, fiz uma avaliação pra ver quanto era possível vender em dinheiro ali, né? Ver quanto era possível arrecadar. E essa avaliação não é cobrada, ela é gratuita. Depois eu entrei com a minha equipe dentro da casa, a gente organizou tudo, colocou preço e fez a venda, Carmen. Esse é o meu trabalho, tá? Ajudar as pessoas a pegarem. Uma coisa, Laura, infelizmente a gente vê hoje muitas lojas fechando, não é? Muitas pessoas fechando seus negócios e elas têm toda a parte de imobiliário da loja e estoque. Olha, Carmen, a gente já fez a venda também de uma loja que tinha itens de luminária e vendemos, é possível. É possível, daí como é que se faz a venda disso, né? Tudo é possível ser vendido, né? Até porque a pessoa que fechou o negócio, ela também está precisando levantar algum dinheiro, não é? E provavelmente vai servir pra outra, né? Isso mesmo. Tudo que alguém possa usar, também a gente vende. E assim, ó, gente, o que é importante ressaltar, como a Laura já falou, você só vai desembolsar alguma coisa depois da venda, um percentual previamente combinado com a Laura, depois que for vendido. É isso aí, Laurinha? É isso mesmo, Carmen, perfeito. Então tá super obrigada por hoje e semana que vem a gente tá aqui no mesmo horário. Tá bom, beijo.